Salve, salve, galerinha, belezinha aqui? Vou agora fazer um gameplay de Minecraft Bem, eu não vou estar mostrando tutoriais, porque já tem mais de um bilhão e meio espalhado por todo o YouTube Mas vamos entrar aqui e vou carregar o meu mapa Beleza, como vocês podem ver O jogo é sem gráfico, tudo quadrado Essa aqui é minha casinha Olha a coisa linda que eu fiz Bem, mas como eu sou bicha, eu coloquei aqui no Pace Full, porque aí os monstros me atacam Só que aí eu encontrei uma puta de uma caverna Cachorro, vagabundo Só que aí eu encontrei uma caverna, mano, que tinha um... Mano, estou chorando aqui de medo, velho Encontrei uma caverna, por ali, ó Deixa eu ver se eu consigo vir aqui no mirante É, filho, fiz mirante, malandro Opa, caí aqui Cadê? Ó, fica mais por ali, ó Por ali, uma das entradas da caverna Tem uma entrada na caverna por aqui, ó Bem ali onde está aquela luz ali É uma entrada Tem outra entrada ali, ó Que eu descobri Outra lá na frente, mas, velho Tinha uma jaula, mano, com um monte de bicho pulando, velho O negócio pegando fogo, maluco Eu gelei naquela hora Começou a tocar uma música Eu falei, se avar pro inferno, mano Já saí correndo de lá, velho Não, saí correndo mesmo Sou bicha Sou bicha, não vou... não gosto de jogar esse tipo de jogo Só gosto de jogar esse tipo de jogo até algum do lado aqui, né Porque senão eu cago de medo Bem, aqui tem um... Uma outra... Um outro ponto de mineração que eu tenho Que eu fiz, né Vou estar mostrando ele Porque o... O outro lá já é bem intenso Aqui, ó, tudo bonitinho Tudo... Tudo bonitinho, né Aqui... E tal... Deixa eu tentar mostrar de novo Que eu acabei ficando ferido Deixa eu dar um outro tibum aqui Vai ver... Aprendi isso vai no vídeo no Youtube Então aqui... Tem um outro poço aqui E aqui é o depósito de lixo Beleza, vamo lá E aqui foi o máximo que eu cheguei Bem, ó, aqui Tem lava Eu também gelei aqui Acabou de derreter lá o meu negocinho Então é isso aí O jogo é bem simples mesmo Se você tá vendo o meu canal Você já viu lá no canal do B1G Legend, né O Tyrant Que já postou um vídeo aqui Do Minecraft Então você já sabe mais ou menos aí os negócios, né Bem, mas agora eu vou estar mostrando aqui um Algumas outras coisas, né De como fabricar fogão Como fabricar... Como é que fala? Ah, como fabricar tudo, né Bote, escada Espada também Tudo num vídeo só Se der, eu vou mostrar aquela caverna lá Mas agora que eu gelei de medo Uff, falei assim... Nossa mano, mas eu gelei de medo, né Bem, aqui tem uma carnezinha que eu peguei do porco Bem... Vocês vem aqui Pega as pedras E vai colocando Se você apertar em cima com o botão direito Você vai selecionar Uma pedra só E você vai fazer esse contorno aqui Você fazendo esse contorno Você vai pegar aqui a fornalha Deixa eu já pegar tudo aqui De volta, né Beleza Bem... Fazendo esse contorno aqui Você vai pegar um... Um subinventário, né Pra você depositar as coisas Bem, fazendo isso aqui Você faz uma placa de pressão Que você usa pra modificar algumas coisas Aqui você faz um barco Aqui... Você faz uns gravetos Bem, agora deixa eu mostrar o que dá pra fazer com gravetos Você vem aqui, pega o graveto Coloca assim Colocando... Três desse jeito, forma machado Colocando assim uma picareta Assim uma foice Outra foice Outra foice, né Só que de lado invertido E aqui, forma uma pá Bem... Ah, então eu vou mostrar aqui como é que faz a espada, né Vem aqui, seleciona o material Coloca aqui em cima Prontinho, uma espada Você pode fazer de ferro, de ouro, de madeira Pessoal, não sei se vai dar certo, não De madeira pura não dá, né Deixa eu ver aqui se dessa madeira dá Dessa madeira dá Bem, o outro comando Bem normal mesmo é esse aqui, ó Você vem aqui, coloca A madeira aqui, vai formar essa Madeira aqui já Mais produzida Que vai dar 4 com 1 cubinho de madeira normal Beleza Bem Fazendo o... A fornalha Vocês podem derreter Barra de ferro Pode esquentar aqui comida, ó Também pode fazer carvão Você nem precisa ter carvão pra fazer carvão Você só precisa ter madeira E madeira Que eu vou mostrar pra vocês Aqui, coloca aqui e vai fazer carvão Mas ainda como tem fogo Aí... Demorar um pouco, mas enquanto eles vão mostrar outras coisas Bem, aqui se você juntar dois inventários desse Vai formar essa caixetona aqui E vai dar pra colocar mais coisa Né, o dobro Ah, esqueci de mostrar também como é que faz Hum... Semente Eu vou ver se dá pra plantar essa semente Nem sei se é semente, né Não sei nem falar em inglês Mas vamos lá Aqui... Formar a tocha A tocha não apaga nunca Não precisa nem riscar fogo pra ela pegar Bem, pra fazer vidro aqui você precisa pegar um montinho de areia Pega um montinho de areia Vem pra cá É legal fazer escaporto aí Beleza, aí acabou o fogo Fez tudo lá as coisas Você vem aqui e coloca madeira aqui embaixo Vamos ver se vai dar certo com essa madeira Vem aqui e coloca o coisa E pronto Vai fazer vidro Bem, uma dica também é você nunca colocar assim as escadas Assim desse jeito Vai gastar mais Então você pode colocar desse jeito também que dá certo Minha casa como dá pra vocês verem tá muito fechada Vou abrir um buraco aqui agora Bem, eu peguei essa picareta aqui que fiz de ferro Ela é bem mais resistente que as de pedra, que as de madeira Melhor que isso mesmo, só de ouro Beleza Vamo vim aqui, cadê meus vidros, não tá mais aqui Vou pegar meus vidros então Devo ter um vidro aqui, dois vidros, certinho Vamo ver aqui, cadê os vidros, deixei no inventário aqui Aqui Aqui, nanã Nanã É, não deu dois vidros Deixa eu vim aqui então e completar aqui com Cadê aqui Beleza O jogo dá pra você fazer uma pá de coisa Quase que não acaba nunca A caverna que eu entrei, não sei quantos mil lugares tem Mas agora eu já reduzi a minha escolha de busca por Só um lugar que é mais ou menos um desfiladeiro gigante Que dá pra um quinto dos infernos Que eu tô com medo de ir pra lá e morrer Perder meu save Não sei o que acontece quando morre Se perde o save Se perde qualquer coisa Ou não perde nada Aí eu vou dar uma chegadinha lá na cabeça da Da coisa lá pra vocês Aqui ó, como vocês estão vendo aqui tá fazendo o vidro O glass Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa aqui pra mostrar Não Não me lembro de nada não Meu Deus Isso aqui é o meu castelo de madeira né Ai meu Deus Morre diabo Peguei couro Mas vamos lá aqui mostrar Aqui Aqui é uma das entradas Vamos vim por aqui Ah por aqui ó Passei batido Não, vou mostrar aqui primeiro Que eu tava por acaso aqui Fazendo um túnel de De acesso pra outra área né E esse túnel vai dar lá no fimzão No próximo vídeo eu mostro Vou mostrar aqui um pouquinho E aqui por cagada mesmo eu cheguei aqui Fui martelando Aqui né, com picareta Fui, fui vindo Aí eu fui quebrando aqui E quando ver eu caio Tomo um puta susto Sempre deve ser quando eu entro nessa porcaria aqui Vai me dar um gelo Rapaz do céu Ali tem carvão Aqui Hum, pera ai Deixa eu ver se eu estou indo pro lugar certo Não, pera ai Ai como o mapa é aleatório né E as coisas que estão no mapa também é aleatório Vocês provavelmente não irão encontrar essa caverna Ô caverninha grande da porra viu Bem aqui que dá pra onde estão os demôniozinhos né Só que eu não vou lá não Aqui é uma da saída Deixa eu ver aqui não tem nada Aqui é uma da saída ó Dá pra ver minha casa daqui Ali ó Ali ó Oi carazinho Parece um forte apache esse negócio ali Só falta colocar duas metralhadoras Chamar meus amigos ali E fazer nazi zumbi mode Ai meu deus Bem esse jogo está me deixando com medo Eu estou falando sério Aqui é uma outra entrada que eu encontrei Que eu também estou cagando aqui Eu tampei aqui Tinha um buraco em volta Eu tampei pra deixar só esse aqui Pra eu não cair com facilidade né Porque senão já viu né Bem agora então eu vou mostrar ali um O túnel que eu estava fazendo lá Que vai pra aquela caverna Vou vim por aqui Eu já saí de frente eu tinha esquecido disso Eu fiz essas ligações aqui ó Comunicação entre os túneis Aqui tem outro Aqui pra baixo tem nada Aqui pra baixo tem nada Vamos vim pra cá Aqui tem outro Mas é foda né Como deu pra ver uma Picareta de ferro estorre bem rápido Os negócios né Beleza aqui tem outra área de mineração que eu fiz Fiz tipo uma escadinha Vamos lá Vamos lá O problema é subir essas escadas Tem que subir pulando Mas bem Esse daqui também Vai dar bem aqui onde eu falei pra vocês né Onde está o O A caverna lá Foi Muita cagada Eu tenho encontrado Cagada mesmo Porque pra vocês verem o caminho que eu estava fazendo com a escada Eu virei porque tinha um pouco de minério na parede Eu virei e falei assim Ah tem minério aqui vou continuar seguindo Fui lá continuei seguindo Acabei por encontrar aquela caverna lá Que depois fica me dando um susto pra porra Sua senhora Só vou entrar naquela caverna de novo quando a caverna estiver aqui Porque só tomo gelo aqui nesse jogo Beleza Aqui tem aquela outra saída que eu mostrei pra vocês Então é isso aí Belezinha aqui eu vou ver o que que é esses sedes Se é semente ou não Deixa eu ver aqui Dentário Hum Não Ali ó Já está anoitecendo Se eu estivesse no modo Ace ou normal Eu já tinha que estar Voltando pra casa Mas como eu sou cagão eu coloquei no pace full Mas mesmo assim pace full não evita de você tomar susto Negócio bem bonito Vou aproveitar e vou tapar aqui Pra não tomar um capote Ah não não posso tapar não Lembrei Para de mugir o vaca do demônio Ai Tinha esquecido que eu tinha colocado um negócio aqui de Pausar o pulo né Deixa eu ver se coloquei mesmo né Vamos ver Não 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 coloquei Quase que me mata aqui Coloquei do outro lado mano Tomei um gelo aqui agora rapaz Então vou tapar Nossa mano Tô caindo bonito aqui Usando a comida Usando a comida vocês Recupera a vida Mas como aqui no modo pace full Recupera automaticamente Não tem porque eu usar Mas só pra vocês saberem Eu não vou deixar no pace full o resto da vida Como eu disse quando a cara estiver aqui eu vou mudar Né Porque Depender de mim eu continuo no pace full o resto da vida Mas eu vou colocar umas luminárias aqui Que eu já estou me preparando lá pro Como é que fala Pro modo hard né Pro modo normal Bem provavelmente eu vou estar fazendo Continuação do detonado dos soldiers amanhã ou depois né Porque ele tá meio tenso pra fazer vídeo né Estou estudando de manhã mas como eu não faço porra nenhum Na verdade tá tenso É mais porque O Sony Vegas demora muito pra renderizar no meu computador né Eu tenho certeza que o meu processador deve ser a placa de vídeo Porque processador meu é um fodástico É de 2.96 GHz Então Vai ser a placa de vídeo Eu ouvi Eu vi Entre linhas que tava Que a placa de vídeo alterava um pouco o funcionamento do Sony Vegas né Só falta saber Mas se for isso mesmo minha placa de vídeo é um lixo como dá pra saber Vou tapar esse buraco aqui Ah não tem areia Olha essas pontas ai Vou tapar o buraco Tananana 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 Vamos lá Queria saber como é que faz uma tampa assim de tipo alçapão tá ligado Que Tipo porta de porão Mas só comecei a fazer Não aprendi isso Deixa eu ver aqui Já fez meus vidrozinho né Meus vrido Já fez meus vrido né Meus vrido lindo Bem funciona até com essa Madeira aqui tratada Então você nem precisa de carvão pra fazer carvão Já pode fazer carvão Do tipo industrial né Que é um pouco mais lixo do que o tipo mineral Mas eu não sei se esse jogo tem tanta realidade assim pra Diferenciar os tipos de carvão Mas tem treta não Olha só o que eu fiz aqui ficou da hora né Tô tentando fazer aqui desse lado mas vai demorar pra cacete Então Vamos lá então O que que eu ia falar também Ah que eu encontrei um outro jogo pra detonar também é Bem eu não vou falando do jogo porque a surpresa Pode ser também que alguém me copie É Aí eu não posso correr esse risco de ser plagiado né Antes de fazer o detonado Mas o jogo é muito louco Muito louco mesmo É o jogo é legal Vou sorear esse rio aqui Se o Ibama me pega fazendo isso hein Se o Ibama me pega fazendo isso Só meu filho do céu Tô ferrado Beleza Hummm Ah eu acho que eu vou cavar uma porta de emergência aqui só pra dar uma zoada né Colocar uma porta dessas pro bairro da terra Aí o zumbi vem tudo aqui pra cima eu vou lá do avó que mato eles né Olha só já tô fazendo plano pra quando eu deixar de ser bicha Pra colocar aquela porcaria de... Entendi como é que é meu nome Mudar de nível né Nossa Tocou campainha aqui tomei um puta susto rapaz Hummm Então é isso aí O vrido completo Tem um couro aqui mas não sei o que faz com couro Então é isso aí galerinha Até a... Até o vídeo detonado Na última parte de... Soldiers Heroes of World War 2 Então é isso aí Falou e até mais Fui! Ah e outra coisa É agora eu vou começar a postar vídeo mais rapidamente Que a hora ela tava descansando Tava fazendo uns negócio louco lá Então vou colocar um vídeo mais rápido dessa vez Beleza? Então falou e até mais